Amigos do Portal JC 24 Horas, não se pode falar em literatura brasileira sem lembrar do grande poeta Vinícius de Moraes, o poetinha. Ele também está sendo homenageado aqui no primeiro sarau literário da Escola Ramoninha Carvalho, então as crianças, as crianças felizes, porque quem aprende tem todos os motivos para ser feliz, porque a gente sabe que a leitura abre portas do conhecimento. Aqui estão esportes aqui, a aquarela do compositor Vinícius de Moraes, e vamos falar aqui com a equipe responsável por essa parte do sarau, a professora Adilene Moraes, professora Javina e o Evaldo. Bom, Evaldo, a sua missão nesse evento, qual está certa? Bom, nossa ideia foi homenagear o poeta Vinícius de Moraes, embora ele seja conhecido mais pela sua produção musical, mas ele também foi poeta, dramaturgo, diplomata, compositor, e aí assim, a iniciativa foi de utilizar músicos e poemas que são recursos que podem influenciar os alunos no sentido de formar leitores, né? E a poesia, ela tem uma beleza, assim como a música também, e isso serve para motivar os alunos a despertar interesse pela leitura, né? O que é essencial, né, para que você seja um bom aluno para ter esse desenvolvimento pleno da leitura. Então, essa é a nossa preocupação. Bom, professora, a gente sabe que o evento dessa magnitude dá trabalho e dá prazer. Como o prazer é muito individual, faz do trabalho. Agora, a gente sabe que dá muito trabalho, mas no final, eles aprendem e começam a desenvolver também o gosto da leitura, né? E a intenção nossa é essa, porque eles também não têm, esses nossos alunos, eles não têm muito contato com a leitura. Então, quando a gente pega um tipo assim, um autor como esse aí, que a gente trabalha biografia, ou grande parte da obra dele, com certeza vai ficar alguma coisa. Com certeza, tá. Bom, professora, eu quero que a senhora nos apresente essa sala aqui, essa parte que é sobre a responsabilidade dessa equipe. Nós somos três quinto anos aqui da Escola Raimundo de Carvalho, quinto ano A, quinto ano B, quinto ano C. E estamos responsáveis pelo autor Vinícius de Moraes, onde foi feito, aqui atrás a gente tem exposto a Arca de Noé, temos a galinha, a foca, as corujas. Ali naquele canto do poetinho Vinícius de Moraes, temos o girassol, que foi feito, que foi confeccionado em sala de aula, tanto os girassóis como os cartazes. E aqui desse lado ficou a aquarela, que é onde os meninos vão dramatizar, vão fazer uma dramatização, em cima de aquarela, em cima de aquarela, onde aprenderam, onde sabem a letra e sabem o motivo de estar fazendo a dramatização. Professora, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho e sucesso. Nós é que agradecemos, parabéns. Ok, então, tá aí, foi a palavra para a senhora Adilene, juntamente com toda a sua equipe, e a gente vai encerrar mostrando a imagem das figuras principais desse evento, que são as crianças, né? Então tá aqui, olha só, tchauzinho das crianças, Portal UJC, 24 horas com você.